Vem na magia, me lembra desse mar de amor Vem me abraça a nós, que eu quero amar no coração Força Cundira, força jovem da cidade, eu vou tomar um forte de religiosidade Força Cundira, força jovem da cidade, eu vou tomar, ei, boi, amém Tá no maraca, festa da raça, ei, boi,cakoo, bebe sem água A sela feira, mosto tempo isso rodar A 내 ade, ade, oh, da lendare fam 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Vem me puro que o meu papo, oh, baço que o meu papo Cundira, uma roça que o meu papo, que o meu papo A CIDADE NO BRASIL